Oi gente, meu nome é Raquel Barros, eu sou professora de português e redação. Hoje a gente vai dirigir a atividade 4, que é a última atividade do nosso terceiro mestre, e sobre as cinco competências que a gente viu na aula. Vou projetar aqui a tela para vocês. Então, é a atividade 4, né, da aula, está aí projetada para vocês. Tem lá no YouTube a aula, competências do ENEM, a gente viu cada uma delas e agora eu vou resolver a atividade sobre ela. Vamos lá para a questão 1. A redação abaixo apresenta estrutura sintática deficitária, erros gramaticais como pontuação, acentuação, concordância verbal, entre outros. Assim, ela deve ser penalizada com nota baixa na competência. Inclusive, essa é uma das relações que a gente viu na aula presencial, né, vou ler aqui para vocês. As pessoas falam como doença mental não é um problema, porque A com acento doença não é tão divulgado. Mais com I, era para ser sem o I, né. Uma dos problemas, erro aí de concordância nominal, mais grave que tem, 11 milhões de pessoas têm depressão. Esse tem deveria ter um acento ser complexo, porque indica plural. É, o governo podia, o é com acento, podia com acento também, que não é para ter, fazer mais investimento para não, faz mão, falta informação, era para ser faltar, está faltando um R aí. Essa virgula também está errada, né. É um tratamento melhor, está faltando o R para ser melhor, fazer campanha à doença, para ser contra a doença. Segunda causa de afastamento de trabalho. Se tivesse um preocupação, caso aí tivesse, está faltando um S, né, é para ser uma, para a concordância nominal. Preocupação, está faltando o O, você cedida no lugar do S aqui, né. Preocupação, Tio, desde do início, é para ser desde o início, faltando também uma S aqui. Teria muito menos casos e não iria afetar todas as pessoas, principalmente as mulheres que são, é para ser as, que mais tem esse, doenças mentais. Ou seja, essa ou essas, né. Cada 20 pessoas, uma é afetada. Estão, então, tinha que ter uma preocupação, uma preocupação mais com esse problema. Vocês viram que tem diversos erros aí, né. Então, qual é, qual das cinco competências que vai penalizar isso, que vai resolver a questão dos erros, né. Competência 1, demonstrar domínio da modalidade escrita e formal da língua portuguesa. Essa aqui mesmo, né. Competência 2, compreender a proposta de redação não é, né. Tá relacionada ao tema e a estrutura do texto. Competência 3, tá relacionada aos argumentos. A competência 4, tá relacionada aos mecanismos linguísticos, né. As conduções dos operadores argumentativos. E a competência 5, tá relacionada à conclusão, que é a solução do problema. Então, o item certo é o item 1. No trecho abaixo, tem uma abordagem completa do tema, que é avaliado na competência 2. De acordo com esse parágrafo, podemos afirmar que o tema dessa redação é, vamos lá. O artigo 6 da Constituição Brasileira de 1888 garante a saúde de todo cidadão. No entanto, está presente na realidade brasileira uma grande precariedade na área da saúde. Tanto pela falta de profissionais qualificados, quanto pela ausência de equipamentos médicos essenciais. E os mais prejudicados por essa situação, são os portadores de doenças mentais. Que além de enfrentarem inúmeras dificuldades para o tratamento de sua saúde mental, também sofrem descaso e faltas de incentivo para o mesmo. Então, esse parágrafo aqui, qual é o tema que ele está abordando? É o item 1? Persistência da violência contra a mulher? Não, né. Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil? Também não. Desafios para a formação educacional de surdos? No Brasil? Também não. Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet? Também não. De 2020, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Então, o item correto é isso, né? O que ele está falando aqui é sobre doenças mentais, enfrentam inúmeras dificuldades para o tratamento. Então, é justamente esse daqui, o estigma, o preconceito que sofrem as pessoas que têm doenças mentais no Brasil. Terceira questão. Observando a imagem abaixo, marque a opção que representa o repertório sociocultural legitimado. Conhecimentos adquiridos ao longo da sua experiência de vida e de seus anos de leitura e estudos. Todas as informações que aprendemos a partir de jornais e revistas que lemos, de programas e filmes que assistimos, experiências de vida, viagens, observações sobre a realidade que vivemos. Então, você vai ver qual é a opção que representa o repertório sociocultural, tudo isso que eu vi para vocês, que é adequado ao exemplo. A gente tem aqui um exemplo de repertório. O bullying é a prática de atos intencionais e repetidos de violência física ou psicológica, cometidos por uma ou mais pessoas contra outra pessoa. Então, existem várias formas de você colocar um repertório sociocultural. Aqui a gente tem cinco formas diferentes, né? Esse que a gente está vendo aqui, uma informação, uma citação, não, né? A gente não tem uma citação aqui. Tem referência a um estudo, ou filme, livro, peças? Também não. Referência a meios de comunicação conhecidos? Portal G1, Diário do Nordeste? Também não. Tem referência a personalidade, citação de alguém que entenda do assunto? Também não. Então, o item correto vai ser o item A, conceitos e suas definições, com exemplos especificando a referência a estudos. Então, a gente está vendo aqui que tem a definição do bullying, o que é bullying, né? Então, é um conceito e uma definição que está sendo usado como repertório. Então, todas essas que foram citadas aqui, vocês podem utilizar na redação de vocês, tá? Vocês podem utilizar informações, citações, vocês podem citar dados, estatísticos, livros, filmes. Podem utilizar também, fazer referência a jornais, revistas, ou citar filósofos, estudiosos e autoridades em alguma área, tá bom? A quarta questão. As palavras marcadas abaixo são chamadas de elementos coesivos e são avaliadas na competência 4. A redação abaixo apresenta a presença de muitos elementos coesivos, bastante diversificados, além de não ter reduções e inadequações. Por isso, ela deve ser avaliada no nível. A gente viu nas competências, né, quais são os níveis. Nível 1 é o nível mais baixo. O 5 é o nível mais alto, né, o nível máximo. Como vocês podem ver aqui, ó, tem parágrafo, tem vários, várias conjunções, vários operadores argumentativos, ó, esse fato, essas pessoas, por isso, acerca disso, desse viés, além disso. Então, tudo isso aqui, como tem muitos elementos coesivos e diversificados, a gente vai avaliar no nível 5, nível máximo, tá bom? E o trecho, a quinta questão, o trecho abaixo, é a conclusão de uma redação sobre a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Ao analisar, de acordo com a competência 5, que avalia a proposta de intervenção elaborada pelo participante, podemos concluir que, vamos lá, avaliar a proposta. Portanto, para que haja o fim deste cenário violento contra a mulher, é imprescindível esforço coletivo. O Estado, a gente já vê aqui quem, né, deve otimizar a infraestrutura destinada a essa ciência árabe, a gente já vê aqui o que deve ser feito. Ampliando o número de delegacias da mulher, a gente já tem a outra coisa que é necessária, né, como é que isso vai ser feito. A gente tem um detalhamento, por exemplo, além de se unir a instituições profissionalizantes. Aí, por último, a gente tem o efeito, com o efeito, com o objetivo de capacitar cada vez mais profissionais que lidem de forma mais positiva possível com a proteção dos direitos femininos. A população, previamente orientada por campanhas públicas e por eventos culturais, contribuirá denunciando agressões. A educação é ponto neoprático nesse processo, de forma que as escolas precisam promover debates e seminários acerca do tempo, a fim de consolidar valores morais e éticos nessa geração e nas ruas. Então, aqui, só nessas três frases, como a gente viu na aula presencial, a gente já tem todas as cinco informações que são necessárias, né, a gente tem quem deve fazer, que é o Estado, o que deve ser feito, onde quer otimizar a infraestrutura, como ampliar o número de delegacias, e para quê? Para capacitar os profissionais. E a gente ainda tem um exemplo, né, então vamos lá. Ah, o candidato não atendeu aos elementos necessários, para uma boa proposta de interrupção. Errado, a gente já viu que ele atendeu os cinco elementos que precisam. Elabora muito bem a proposta, especificando quem vai resolver o problema, o que vai ser feito, como e para quê. Esse aqui é o item correto, né, gente? Então, o restante pode estar errado. Então, boa sorte, estudem. Pera aí que está tocando aqui o telefone, não vai parar de tocar. Ah, tu já vai cortando isso aí. Oi, bonita, o que é que tu quer entrando aqui na minha chamada? Está tocando o telefone daqui mesmo, né? Pronto, Fábio. Então, vou só encerrar, viu? Voltando aqui para o cinco. Pronto. Então, o item correto aqui no cinco, elabora muito bem a proposta, especificando quem vai resolver o problema, o que vai ser feito, como e para quê. É o item B, tá bom? Então, estudem. Então, estudem. Boa prova, bom retorno. Graças a Deus já está tudo normalizando. Daqui a pouco a gente já vai estar no dia a dia em sala de aula, tá bom? Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto